Quando a gente fala de exclusividade, a Perfumaria Nacional tem muita coisa bacana, gente. E essas quatro dicas aqui, eu se fosse você, não perdia, tá? Fala, galera! Se você procura exclusividade, sabe aqueles perfumes autorais, com uma vibe própria, né? Perfumes únicos, com uma vibe mais exclusiva. Eu vou trazer pra vocês hoje aqui quatro dicas da Perfumaria Nacional. Duas de nicho e duas, a gente pode dizer assim, com uma vibe mais designer. Mas, basicamente, são duas fragrâncias com uma pegada um pouco mais adocicada, bem interessantes. E outras duas, um pouco mais frescas. E atenção a esses quatro caras aqui, galera, porque são perfumes que estão entre as fragrâncias que mais se destacam pra mim nesse ano aqui na Perfumaria Nacional. E o primeiro deles é da Casa em Debox Perfumes. É claro que eu tô falando dele, do Maximus 9. Esse perfumaço, galera, da linha Match of Senses, que é uma linha de perfumes exclusivos, né? Da Em Debox, perfumes autorais. Como eu disse aqui no começo do vídeo, só fragrâncias autorais aqui. E esse perfume aqui, gente, concentração parfum. A linha só vem nos tamanhos aqui de 50ml. E aqui tá o frasco pra vocês verem. Já tem vídeo completo desse perfume aqui no canal. É uma fragrância, gente, que traz uma lavanda muito fresca, muito gostosa. Notas amadeiradas. Essa vibe esverdeada com uma nota de hortelã, uma coisa mentolada, fresh. Uma coisa um pouquinho canforada também, que deixa ele super fresco, diferentão. E um toque de caramelo, além das notas amadeiradas. Um perfume autoral, gente, com ótimo desempenho. Uma fragrância interessante por esse lado mais fresco, mas esse dulçor aqui do caramelo deixa ele super envolvente. Acho uma fragrância super marcante e, sem dúvida, gente, um dos melhores autorais do ano até aqui. A próxima dica autoral é uma fragrância mais fresca. É uma fragrância incrível, galera. É uma fragrância excelente. Eu conheci recentemente esse perfume. Eu fui presenteado com essa fragrância aqui, galera, por um grande amigo. E eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? O Mary, ou da Sapiente I Niche. Apresentação de nicho, casa de nicho, perfume de nicho. Galera, o que é perfume de nicho? São fragrâncias que ousam, né? Buscam uma criatividade a mais, algo mais exclusivo. E esse perfume, gente, que perfume fantástico. Pra mim foi uma grata surpresa conhecer o Mary O. É um perfume, galera, que traz uma vibe fresca cítrica, né? Tem notas cítricas muito gostosas aqui de saída já. Mas ele traz uma vibe praiana com um toque de coco que tem aqui na fragrância. Delícia, galera. Florais, ylang-ylang, tem nota de lima, algumas notas amadeiradas, um toquezinho de maracujá de saída. Gente, é uma mistura bastante harmoniosa, bastante fresca. Deliciosa, o floral não pesa muito, tá? E esse toque de coco aqui, ele ficou com aquela vibezinha do Creed Virgin Island Water, tá? Uma vibe. Não é igual, não, gente. Mas ele tem mais ou menos aquela proposta. Que delícia, viu? Que fragrância gostosa. Acho altamente compartilhável. Perfume bem sofisticado, agradável. E que combina aí com dias mais quentes. Acho que tem um desempenho legal, moderado. Eu vou trazer a resenha aqui pra vocês dele completa, tá? Mas é uma dica super bacana, autoral da nossa perfumaria. E vale super a pena. Essa dica aqui, galera, é da perfumaria de nicho nacional também. Da Casa Condé Parfum. Eu tô devendo a resenha completa desse perfume. Vai sair agora. Até no próximo mês sai a resenha completa dele. Já tem primeiras impressões. Eu deixo passando no card aqui pra vocês. Vocês já estão vendo aqui. É o Vanille Bourbon. Que perfumaço, gente. Uma baunilha narcótica. Muito sensual. Perfume denso, licoroso. Tem notas de ameixa. Nota de rum. Tem a nota de baunilha bourbon aqui. Notas florais. Muita fava tonca também. Essa coisa cremosa e abaunilhada. É muito intensa aqui nesse perfume. Que perfume viciante, gente. Nossa, é delicioso. É delicioso. É um perfume extremamente conquistador. Ele realmente te conquista, cara. Perfume doce. Perfume pra noites. Perfume pra temperaturas mais frias. Dias mais frescos. Super sedutor. Vanille Bourbon inebriante, gente. A quarta dica é recém-lançado aí da Casa Terra Cosméticos. Uma linha autoral, tá? É um flunker da fragrância Samia. O Samia primeiro que nasceu inspirado na fragrância Clean Warm Cotton. Esse é contratipo. Aí depois veio o Samia Eau de Cologne. Samia Glam. Samia Intense. E agora tem duas novas versões de Samia. E esse aqui, gente. Eu gostei bastante. É o Samia Turquoise. Esse perfume aqui na caixinha branca da Tera. Samia Turquoise. Esse perfume, galera. Ele é um floral cítrico amadeirado. Mas ele é uma fragrância que tem o DNA Samia. Todos os flunkers de Samia que a Tera começou a criar aí. Tem esse DNA do Samia. Que é um DNA com cheiro de limpeza. Muito musky. Uma nuance floral delicada. Que deixa ele também com um ar leve. Mais limpo. Mas são fragrâncias em geral potentes. Que às vezes trazem assim um ar também de perfume de nicho. De perfume diferente. Você não acha esse cheiro aqui em qualquer fragrância designer assim com facilidade. Então esse DNA Samia realmente que faz a diferença aqui. Gente, muito cítricos. Um pouco de tons florais aqui com lírio do vale. Madeiras, vetiver, sândalo e bastante musky. Eu acho que de todas as versões de Samia. De todos os flunkers autorais da Tera Cosméticos. Esse aqui, gente, é o Samia mais fresco. Mais cítrico. Então eu acho que é um perfume autoral super interessante. Que tem esse DNAzinho Samia. Essa vibe de limpo, clean. E que vai trazer essa possibilidade de usar no verão. Assim com bastante facilidade. Um perfume versátil e bastante diferente. Nesses quatro perfumes, qual a proposta que mais te agrada? Deixa aqui nos comentários também quais são os autorais desse ano aí. Que se destacaram mais aí pra vocês. Que vocês têm. Conhecem esses aqui. Assistam os vídeos, gente, que estão sendo sugeridos aqui. Obrigado quem ficou aqui até o final desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.